A Secretaria da Vigilância de 191 Escolas e 10 Superintendências Regionais de Ensino A Secretaria foi convocada para audiência pública Há uma preocupação com a segurança dos alunos com o término desse contrato Neste início de explanação, a Secretaria destacou a crise financeira do Estado Com um déficit previsto para este ano de 15 bilhões de reais, segundo ela Disse ainda que diante da falta de recursos é preciso definir prioridades Citou obras que estão sendo feitas para garantir a segurança de prédios de escolas Destacou que a Polícia Militar vem cuidando da segurança E que esse serviço deve ser reforçado então nas escolas A audiência pública vai continuar ouvindo outros envolvidos no assunto Além da Secretaria e você pode acompanhar pelo site da Assembleia almg.gov.br Nós agora passamos aqui ao plenário da Assembleia Legislativa A reunião ordinária da tarde desta quinta-feira foi aberta pelo primeiro vice-presidente Deputado Antônio Carlos Arantes E agora nós vamos acompanhar então a leitura da ata da reunião anterior Do presidente do Tribunal de Justiça e de ofício Isto posto, a presidência passa a receber proposições E a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente Quando lhes são encaminhados os projetos de lei Número 540, 566 e 575 a 580 de 2019 Os requerimentos números 477 a 483 e 485 a 488 de 2019 E comunicações da Comissão de Transporte e dos deputados Alencar da Silveira Júnior, Inácio Franco e Sávio Souza Cruz Proferem discursos os deputados Elesmar Prado, Cristiano Silveira, Celinho Sintrossel, João Leite e Virgílio Guimarães Esgotado o prazo destinado a esta parte Passa-se a segunda parte da reunião Em sua primeira fase Momento em que o presidente lê decisão da mesa Proferida hoje Que cria a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia Informa ao plenário que foram aprovados Nos termos do parágrafo único do artigo 103 Do requerimento interno Os requerimentos número 478 a 482 e 486 de 2019 Da ciência das comunicações Hoje apresentadas pela Comissão de Transporte E pelos deputados Inácio Franco Este renunciando a vaga de membro efetivo da CPI Da barragem de Brumadinho E Sávio Souza Cruz Indicando o deputado Gleicon Franco Para membro efetivo da CPI Da barragem de Brumadinho Na vaga do deputado Inácio Franco E defere o requerimento ordinário Número 329 de 2019 Esgotada a matéria destinada a esta fase Passa-se a segunda fase da ordem do dia Momento em que a presidência determina Seja feita a chamada para a recomposição de quórum A chamada respondem 47 deputados Número suficiente para a votação Anunciada a votação em turno único Do veto número 9 de 2019 Fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria O deputado Alencar da Silveira Júnior A deputada Laura Serrano E os deputados Luiz Humberto Carneiro Gil Pereira Douglas Melo André Quintão Doutor Jean Freire Professor Clayton Eli Tarquinio E Cleitinho Azevedo Após questão de ordem Suscitada pelo deputado Alencar da Silveira Júnior É o veto submetido a votação nominal E rejeitado Com três votos favoráveis E 49 contrários Ficando, portanto, rejeitado em turno único O veto número 9 de 2019 Após declaração de veto do deputado Gil Pereira O presidente verifica de plano A inexistência de quórum Para a continuação dos trabalhos E encerra a reunião Convocando as deputadas e os deputados Para especial de amanhã Dia 28 Às 20 horas Nos termos do edital de convocação E para a ordinária também De amanhã às 14 horas Anunciando a ordem do dia Levanta-se a reunião Muito obrigado Charles Santos Pela abertura da ata Em discussão a ata Não havendo quem Sobre ela se manifeste Doa por aprovada Não havendo correspondência servida A presidência passa a receber proposições E a conceder a palavra Aos oradores inscritos Para o grande expediente Com a palavra Deputado Betão Com a palavra Deputado Betão Na sua ausência Deputado Sargento Rodrigues Com a palavra Deputado Sargento Rodrigues Na sua ausência Deputada Beatriz Serqueira Na sua ausência Com a palavra Deputada Beatriz Serqueira Na sua ausência Com a palavra Deputado Servinho Citrocel Com a palavra Deputado Servinho Citrocel Não havendo outros Oradores inscritos A presidência Passa a segunda parte Da reunião Para a primeira fase Da ordem do dia Compreendendo os atos Da presidência As comunicações E apreciação de pareceres Requerimentos E indicações Estão abertas as edições Para o grande expediente Da próxima reunião A presidência Comunica que foram Aprovadas Aprovados Conclusivamente Nos termos Do parágrafo único Do artigo 103 Do regimento interno Requerimentos Números 503 de 2019 Da comissão de segurança Pública 504 506 507 E 509 De 2019 Da comissão De educação 501 de 2019 Da comissão De fiscalização Financeira 514 A 516 De 2019 Da comissão De saúde 519 E 521 De 2019 Da comissão De assuntos Municipais Publiquem-se Para os fins Do artigo 104 Do regimento interno As comissões Permanentes Comunicam A apreciação Conclusiva De matérias Nas seguintes reuniões Comissão de segurança Pública Reunião ordinária De 26 Do 3 De 2019 Comissão de educação Reunião Ordinária De 27 Do 3 De 2019 Ciente Publici Requerimento Sujeito A despacho Do presidente Requerimento Ordinário Número 331 De 2019 Deputado Betão Sobretudo Desarquivamento Do projeto De bem Número 4102 De 2017 A presidência Defere o requerimento De conformidade Com o inciso Trigésimo Segundo Do artigo 232 Do regimento Interno A presidência Encerra a reunião E convoca As deputadas E os deputados Para especial De logo mais Às 20 horas Destinado a homenagear A federação Das associações Comerciais E empresariais Do estado De Minas Gerais Federa Minas Pelo 65 anos De sua fundação E para a ordinária De terça-feira Dia 2 de abril Às 14 horas Com a ordem do dia Ser publicada Levanta-se a reunião Você acompanhou O primeiro vice-presidente Deputado E para a ordinária